Foda! Foda! Vídeo de fênix, está usando. Não está saindo nele. Um beijo para mim, Matheus. E um beijo para mim, que é meu aniversário, né? Faz aí, parabéns. Você tem que me dar um presente, Matheus. Double tap! Calça me dar um presente, Matheus. Meu Deus, Prince. Pega logo, pega logo. Agora, Prince. Pega logo, pega logo. Agora, Prince. Boa, Prince. Esse Prince se usa, mano. Olha o outro, Matheus. Meu Deus. Pega logo, com Grace. Isso. Pega logo, está muito fácil, quando ela está. Olha! Tão de canisãos, aquela rata que está desgraça. E aí Eu sou um Quem está na conta dos palitos para trás? Oh, 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 oh Headshot I'm reloading Fire in the hole O que? O que? O que é isso? Ah, Saroma! E aí Não, só me mata esse filho de puta, olha Me matou 4 vezes Cove, 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 Cove Cove, 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 Cove Não, cara, ninguém velho Ninguém Em cima, janela, meu co Cmo rollu Nãoequilíbete Não communicate Não entendendo aqui Não entendendo aqui Mandala aqui VESPIE 안bury tandem Minha crescendo O que me matou foi de aguardar Meu Deus, meu Deus, sem dedo, olha o que está falando Meu Deus Meu Deus Está carregando, nossa, você vai Eu não esperava que ainda estava de chover O que? Annihilation? Excelente Meu Deus, esse cara está de charmes, mano Grenada Eu estou encerrando Vai, Zenedo, vai Pega essa porra aí, Zenedo Vem ficar atirando em mim, meu Deus Jogue Smoke, meu Deus Eu estou encerrando Eu estou encerrando Ah, ele foi, eu fui O que é isso? Caralho, mate, já matou tudo, mano A Associação Eu estou encerrando E aí meu ronco Já pus, foi por causa do meu ronco E aí meu ronco Um Uma bala velho Tô levando uma bala Sete de graça aí cara Quando eu falar que eu posso ir eu vou Ai, pega essa porra Minha corpo Minha janela Nossa, ela tá mirada Não sabe se bosta Cantaria as duas, cantaria as duas Que porra é cantaria Ah, tem dois, tem dois nas lutarias Mais um, mais um Boa, boa Coaa Ahn... Cianela Coaa O rapido, eu sou o rabo Mb em mb em um b Elison aí matou O cara matou da babo mano Como? Exo O outro O outro O outro O outro O outro Frag capturado Eu mori, mori para isso. Não, mori para isso. Em cima tem janela. Caliça. Caliça.